Um dia eu acordei e de repente uma estranha pergunta vazou de minha boca, de que cor eram os olhos de minha mãe. E a pergunta insistindo, insistindo, e eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo. Mas o que mais me atordoava era que aquela pergunta, que até então não tinha nenhum sentimento de cobrança, naquele dia a pergunta surgia mais ou menos assim. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela pergunta vinha me perseguindo há meses, e o que eu achava mais estranho é porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, de uma verruga no alto da cabeleira dela, crespa e bela. Mãe, lavadeira que era, às vezes deixava o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Um dia, nós pinteando o cabelo dela, descobrimos uma bolinha, bem no alto da cabeça, pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem, mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Salve, salve, quebrada! Pela introdução do episódio de hoje, vocês já puderam perceber que hoje o episódio vai ser pesadão. Hoje é mais um daqueles episódios especiais, onde vai vir aqui uma convidada especial, que vocês já conhecem ela, que é a Dandara. Ela já se apresentou no episódio anterior, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Conceição Evaristo. Uma escritora negra, que tem feito a história já há muito tempo, porém ela está tendo mais visibilidade agora. E eu vou falar um pouquinho dessa obra dela, que a própria citou aí no início. O nome da obra chama Olhos d'Água, e o nome do livro chama Olhos d'Água, e é um livro de contos. E essa narração que ela fala do início, que ela não lembra da cor dos olhos da mãe dela, é o conto que leva o nome do livro, que é Olhos d'Água. Vamos falar um pouquinho agora sobre Olhos d'Água. Olhos d'Água, esse livro, como eu já falei, é um livro de contos, onde a Conceição Evaristo narra várias histórias, de diversas perspectivas, de diversos ângulos, e onde a maioria, ou provavelmente, não, acho que não é a maioria não, mas sim, todos os personagens são negros, desses contos, e são personagens onde, em outras narrativas, em outras literaturas, seriam personagens onde estariam em papéis secundários, ou enfim, porque são personagens negros e pobres. A presença da mulher, ela é muito, muito, muito forte em todos os contos, a presença da maternidade também, e não a maternidade de uma forma estereotipada, né, como a gente é acostumado a ver em vários lugares. São maternidades, né, então é a maternidade vista de vários ângulos, inclusive a não-maternidade também. Uma das características marcantes desse livro é que ele, como a própria Conceição fala, né, é o outro lado da oralidade. Então, é basicamente a oralidade sendo escrita. Esse conto, o Olhos d'Água, eu acho que é o meu preferido do livro, ele é muito lindo, muito poético, e é muito lindo entender, tipo, Olhos d'Água. Então, vale muito a pena a gente ler e entender essa... Como a Conceição Evaristo fala também, né, que ela fala muito sobre a escrevivência, que é, tipo, ela fala que a condição dela, que é de uma mulher negra, que veio da favela de BH, então isso vai estar sempre presente na escrita dela de alguma forma, né. Então, eu acho que, enfim, só dei uma pincelada aqui do que é a Conceição, eu acho que vale muito, 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 muito a pena mesmo conhecer ela. Não só esse livro, mas ela tem muitos outros livros e textos também. Ela já foi premiada. Com 71 anos, foi a primeira mulher negra que seria, no caso, né, a primeira escritora negra da Academia Brasileira de Letras. Ela teve uma campanha popular, histórica, mas, mesmo assim, perdeu. Na verdade, ela resolveu se candidatar pra, enfim, né, ocupar a cadeira pra meio que, digamos, denunciar a falta de representatividade negra e feminina na centenária Academia. Mas, como eu disse, ela perdeu, recebeu apenas um voto e o vencedor recebeu 22 votos. Bom, enfim, vou parando por aqui. Passo a palavra pra minha amiga Dandara de Souza. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1946. Ela é romancista, conchista e poeta. Trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando concluiu os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais. Se mudou pro Rio de Janeiro em 1973, pois tinha sido aprovada para o magistério. Estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se formou em Letras. Logo após, ela ingressou no mestrado em Literatura Brasileira na PUC, do Rio de Janeiro, onde defendeu, em 1996, a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Defendeu a tese de doutoramento Poemas Malungos Cânticos Irmãos, em 2011, também em uma outra universidade do Rio, a Universidade Federal Fluminense. Ela tem participação em revistas e publicações nacionais e internacionais, que tem, na maioria, os temas que ela abordou em seu mestrado e doutorado, que é a afro-brasilidade. E esse engajamento se iniciou na década de 1970, por meio do Grupo Quilamba Hoje, que também foi responsável pela sua estreia literária, em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros. Suas obras, poesias e prosas, especialmente o romance Ponciavivência, que foi publicado em 2003, abandam temas como a discriminação de raça, gênero e classe. Atualmente, Conceição leciona na Universidade Federal de Minas Gerais, como professora visitante. Quando a gente vai parar para analisar algumas poesias de Conceição e Zaristo, a gente vê que ela pontua sempre a sua ancestralidade de maneira muito crítica, velhando a um tom de manifesto, sabe? E é uma clara tomada de partidos, que dá lugar a uma cultura negra de forma muito lírica e política. Em uma parte do livro, Cadernos Negros, na verdade, em uma série dos livros, deixa eu ver se está por aqui, Cadernos Negros 13, ela diz assim, A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida, a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Conceição e Zaristo mostra a permanência da exclusão do negro desde a escravidão do período colonial brasileiro. Tal denúncia expressa a dignidade do povo negro, libertando-o da opressão dos séculos. Em Ponce à Vivência, Evaristo relata a vida de uma menina negra e pobre, moradora da zona rural, até sua precoce maturidade, como uma espécie de romance de formação feminino e negro. A ação do enredo é composta pela sua busca de identidade em meio a desastres familiares recuperados pela memória. Desse modo, a narrativa acompanha a evolução da protagonista pelos episódios de perdas, desencontro, ausência familiar e cultural que marcam a sua trajetória. A ação do enredo é composta